Música Galera, a próxima questão já é uma questão que exige de vocês um pouquinho mais de atenção. É uma questão um pouco mais difícil, mas que foi cobrado já na prova do Enem. Então, essa questão aqui, Alexandre, exatamente desse jeito? Não, mas uma muito parecida com essa que eu botei na questão de casa. Cada questão de casa, vocês vão ver, que é parecida com a questão de sala que a gente está fazendo. Exatamente para você não pensar assim. Poxa, rapaz, o professor resolveu uma coisa e passou para casa outra totalmente diferente. Cada questão de sala que eu estou fazendo tem uma questão de casa parecida. Está certo? Então, vamos lá. A sexta questão. Pessoal, a sexta questão diz o seguinte. Quem necessita retirar a primeira ou segunda via da carteira de identidade na capital, pode procurar o serviço de coordenadoria de identificação humana e perícia biométrica, localizada no bairro Benfica. Suponha que em um determinado período do dia, para organizar o atendimento de 120 pessoas, cada uma recebeu uma senha de 5 dígitos, obtida das permutações dos algarismos do número 12.345. Então, vê só. A gente queria organizar 120 pessoas. Para organizar essas 120 pessoas, a gente resolveu dar uma senha para cada uma delas. Só que as senhas seriam formadas a partir de quê? A partir das permutações de um número, que tem os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. A primeira pergunta que a gente precisa saber responder é o seguinte. Quantos números distintos, quer dizer, quantos números diferentes, eu posso obter permutando os algarismos do número 12.345? Quantos? A gente já respondeu isso. Quantos algarismos nós temos aí? 5. O que é que a questão está dizendo que eu vou fazer com os algarismos? Permutar. Aquele símbolozinho de exclamação, o que é? Fatorial. Chama de fatorial, né? O símbolozinho de exclamação. Então, permutação de 5. Isso é igual a 5 fatorial. É o 5 com o símbolozinho de exclamação. E quanto é que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pelo menos 5 fatorial a gente sai daqui hoje sabendo, né? Que é a terceira vez que eu estou optando 5 fatorial. Então, são 120 resultados. Significa dizer o seguinte, vamos pensar prático. Quantas pessoas eu tinha para organizar? 120 pessoas. Cada pessoa vai receber uma senha diferente. Essas senhas vão ser obtidas trocando a posição dos algarismos do número 12.345. Se eu sair trocando as posições, eu consigo formar 120 senhas. Então, cada pessoa vai receber uma senha diferente. Só que a questão disse que você tem que colocar essas senhas em ordem crescente. Em ordem crescente é quem recebeu a senha menor é o primeiro a ser atendido. Quem recebeu a senha maior é o último que vai ser atendido. Certo? Então, o que a gente vai pensar? Vamos jogar aqui comigo. Se eu for escrever... Lógico que eu não vou escrever todos, né? Isso aqui é só para a gente pensar aqui. Se eu for escrever os 120 números diferentes que podem ser obtidos permutando os algarismos do 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar assim para vocês, o cara que recebe a primeira senha... Lembrar, a primeira senha é a menor que dá para escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a menor senha que dá para escrever com 1, 2, 3, 4, 5? Qual é a menor senha que dá para escrever? É o 1, 2, 3, 4, 5, tá não? Então, a pessoa que recebeu a senha de número 12.345, já que todo mundo vai receber uma senha com 5 algarismos, quem recebeu essa senha vai ser a quinta pessoa a ser chamada? A última pessoa não. Vai ser quem? Vai ser a primeira. A primeira pessoa que foi chamada recebeu essa senha. Tá certo? Se a primeira pessoa recebeu essa senha, então a segunda pessoa que vai ser chamada... Eita, Alexandre, e agora? A primeira foi a senha 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda pessoa da fila tá com que senha? A segunda pessoa da fila tá com a senha 1... Que é a menor. Depois, 2, 3, 5, 4. Essa senha 1, 2, 3, 5, 4 é um número maior do que o anterior? É ou não é? Então, essa senha é a segunda que vai ser chamada. Essa é a segunda. E se eu perguntar quem vai ser a terceira? Eita, Alexandre, e agora? A terceira? Vamos lá comigo. A terceira senha vai ser o quê? Vai ser 1, depois... Tem que ser a menor que eu conseguir, só não pode ser essa. 1, 2, 3, dá ainda? Não, 3 não dá mais. Porque se eu fizer 1, 2, 3... Ou é 1, 2, 3, 4, 5, ou então 5, 4. Com 3 não dá mais. Tem que ser agora o quê? 4, que vem antes do 5, 4. O que mais? 3, 3, 5. Essa é a terceira senha que vai ser chamada. Essa é a terceira. O que é que eu estou fazendo de uma senha para a outra? Eu estou apenas trocando a posição dos elementos. Eu estou permutando então. Essa é a terceira. Tá? Vamos mais. Pessoal, olha só. Eu acabei de dizer que essa é a terceira. E se eu perguntar assim? E a pessoa que receber a última senha? A última é da posição 120. Como é que eu estou escrevendo cada senha? Não é em ordem crescente? Em ordem crescente significa o quê, pessoal? Do menor para o maior. Quem recebeu a maior senha? Recebeu que número? Maior senha é 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a maior senha. 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Vamos mais, que o negócio está legal. E quem recebeu a senha 119? Tem que ser menor do que essa. A senha 119 é 5, 4, 3, 1, 2. Beleza. É isso. Tá certo? Então, veja o seguinte. Alexandre, é muito fácil. Ah, mas é muito fácil dizer a primeira. Porque é a menor. A segunda. A última. Mas se eu quiser saber o cara que recebeu a senha 39, a senha 42, haja braço, né, Alexandre? Se eu for escrever de uma por uma até chegar lá, não é assim, não. A gente vai pensar. A gente não vai escrever uma por uma. Porque se eu for escrever 120, termina a prova e eu não termino em resolver a questão. A gente vai pensar. Tchau, tchau.